2007 também eu tive um ano muito bom também, né, onde começou, onde eu dei a arrancada pro tão sonhado tetracampeonato, né, fazendo um gol do título contra o Icasa, né, um jogo que tinha mais de 65 mil pessoas no estádio, no Castelão Antigo, né, o Icasa era o... Alcimar e companhia, né, meu irmão. Nessa época aí, cara, o Icasa era um calo na vida do Fortaleza, cara, era o Alcimar, Bosco, né, na época do Bosco, né. E dois anos consecutivos o Icasa chegou na final, né, e o time do Icasa era bom, cara, o time do Icasa era bom, né, e nesse jogo contra o Icasa em 2007 eu fiz o gol do título, né, onde é o Lopes, né, o adrebei o Lopes, né, onde tinha 65 mil pessoas, né, depois em 2010 também, né, contra o Guarani de Sobrogue, tava pênalti 4x1, eu entrei, né, consegui fazer dois gols, né, fomos pros pênaltis e fomos campeões, né, e se a gente não tivesse conseguido aquele título do primeiro turno, a gente não tinha conseguido o teto de campeonato, porque no segundo turno nós não classificamos pra semifinal. No segundo turno quem foi o campeão foi o nosso rival, e no primeiro turno nós fomos campeões em cima do Guarani, né, um jogo que o Guarani tava ganhando de 4x1, né, onde poderia ter feito 5x6, não fizeram, né, e aí nós reagimos, é aquilo que eu falei pra você, às vezes um monte que nós tiramos ali fôlego, né, rapaz, porque tava difícil, difícil, mas não impossível, né, e nós começamos a reagir, 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 fizemos 4x4, né, depois fomos pras penalidades e fomos campeões do primeiro turno, né, e depois consequentemente o nosso rival foi campeão do segundo turno, aí teve a final entre Fortaleza e Ceará e nós conseguimos ser campeão em cima do Ceará. Não posso deixar de passar esses dois momentos, primeiro esse gol aí, queria que você falasse tranquilo, queria que você falasse aí um pouco desse gol, cara, cara, até hoje já fizeram até simulação com o gol que aconteceu, botaram... Teve alguns jogos, alguns jogos do Campeonato Brasileiro que já fez alguma simulação, uma comigo e o David, e depois uma comigo e o... aquele outro tacante que foi pra Coreia, o Marcinho, pô. Marcinho. É, fizeram duas simulações desse gol que eu fiz contra o Guarim de Sobral e contra em casa. Cara, jogada espetacular, deve estar aí pra gente, pro torcedor do Fortaleza aí... É, naquele jogo ali, cara, muitos torcedores estavam indo embora, né, muitos torcedores estavam indo embora, até hoje, assim, foram dois jogos marcantes que ficou pra história do Fortaleza e pra mim também, que eu cito, né, como outros jogos também, mas esses dois jogos contra em casa, contra o Guarim de Sobral, foram dois jogos marcantes, onde o 2007 foi o pontapé pra o tom sonhado teto do campeonato, em 2010, pelo Guarim de Sobral. A gente tava perdendo de 4x1, onde a torcida já tinha pegado a bandeira e indo embora. A gente olhava assim, tinha torcedor indo embora, né, e depois o Guto fez 4x2, né, aí começou a reagir. Eu fiquei sabendo depois que muitos torcedores queriam voltar e não podiam voltar mais, porque já tinha saído, muitos torcedores estavam ouvindo o jogo pela rádio dentro do carro e se arrependeu de ter saído. Muitos, muitos falam comigo até hoje, Rinaldo, eu fiquei até o final, que eu sabia que o Fortaleza ia ganhar, né. Fiz o 4x3, né, e depois fiz o 4x4, onde esse 4x4 foi coisa de Deus mesmo, porque a bola já tinha passado de mim, e eu pulei, pegou na minha orelha, pegou na minha orelha, e a bola entrou onde que tinha que entrar, né, e ali foi uma coisa que a gente não tem explicação, foi uma coisa que tinha que acontecer mesmo, né. E nesse jogo, se tivesse mais 10, 5 minutos, a gente fazia o quinto gol, né, porque a gente tava em cima do Guarim de Sobral, né, e a gente tinha a oportunidade de fazer o quinto gol, né, mas foi pelas penalidades, né, e nós conseguimos ser campeão, né, do primeiro turno.